Olha, no último fim de semana, vários moradores do Nordeste brasileiro se surpreenderam com um fenômeno que chamou a atenção. A passagem de um meteoro, que foi inclusive registrado por uma câmera de segurança na zona sul de Terezinha. E tem muita gente que passou a conhecer um observatório especial no Brasil que tem câmeras espalhadas pelo Nordeste que também foram capazes de flagrar o momento da queda desse meteoro. Acompanhe na reportagem de Gorat Santos. O objeto que iluminou o céu na noite do último sábado pôde ser visto em vários estados do Nordeste. O bólido, como é conhecido esse tipo de meteoro, rasgou o céu em Floresta Pernambuco. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, a imagem se assemelha a uma grande bola de fogo que parece explodir antes de sumir no espaço. A cena se repete a uma distância maior no município de Lagedinho, na Bahia. E também em Piancó, na Paraíba. Houve relatos de grandes clarões nas cidades e até de barulho de explosões. No Piauí, o único registro divulgado até agora foi captado por uma câmera de monitoramento de uma casa em Terezinha. As manifestações de efeitos luminosos no céu, conhecidos como meteoros, são fenômenos mais comuns do que se imagina. As pessoas costumam usar o termo popular estrela cadente, mas na verdade nós estamos nos referindo a bólides ou objetos metálicos e rochosos, sideritos e acideritos, que estão concentrados ali nas órbitas do planeta Marte e Júpiter. Vez por outra, esses objetos são atraídos pela força gravitacional do nosso planeta e em altíssima velocidade adentram a atmosfera. Velocidades, assim, incríveis, acima de 50 mil quilômetros por hora. Como são muito rápidos e a nossa atmosfera é muito densa, eles incendeiam, eles se desintegram, formando esse magnífico efeito luminoso. O fenômeno foi flagrado pelas câmeras do clima ao vivo. O cálculo da trajetória foi definido pelo Bramon, rede brasileira de observação de meteoros. Estima-se que meteoros como esse tenham entre 7 e 14 bilhões de anos, bem mais antigos do que o planeta Terra, que tem aproximadamente 4 bilhões e meio. Há suspeitas de que se tratem de restos de um planeta que se desintegrou entre Marte e Júpiter. E para se ter uma ideia do impacto que pode provocar, um meteorito do tamanho de uma bola de sinuca é capaz de afundar todo um campo de futebol como esse. O climatologista tranquiliza que é baixa a probabilidade de destruição de grandes extensões de terra. O risco de objetos espaciais, bólides errantes ou meteoritos atingirem o planeta existe, de fato. Mas há um monitoramento extraordinário executado pelas agências espaciais. De tal forma que hoje nós estamos num quadro de relativa segurança e estabilidade. O Bramon calculou a trajetória do meteoro e aponta que o objeto atingiu a atmosfera da Terra em um ângulo de 35,3 graus em relação ao solo. Começou a brilhar a 67,3 quilômetros de altitude sobre a zona rural de Pimenteiras. Chegou a percorrer quase 75 quilômetros em um intervalo de 4 segundos e meio. E desapareceu a mais de 24 quilômetros de altitude sobre o município de Lagoa do Sítio. Se tiver atingido o solo, pode ser encontrado na região de Valença e Pimenteiras. E se isso ocorrer, são pedras preciosas para a ciência. Nós estamos falando de fragmentos rochosos ou metálicos, testemunhos da formação original do nosso sistema solar. Então eles são materiais extremamente valiosos para a ciência e o valor é inestimável para os institutos de pesquisa da astronomia, física, da biofísica.